Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, o negócio é o seguinte, só quero dizer que brasileiro, não é mole não, brasileiro tem que ser estudado, tipo Rússia, mas a Rússia estava em um patamar muito acima, só que agora o Brasil está em um patamar assim, o Brasil era Rússia aqui, o Brasil aqui assim, o Brasil está começando a se transcender em termos de loucuras que os brasileiros fazem, a cada loucura que realmente está impossível, e no mundo dos videogames não deixa de ser impossível, e é um negócio muito louco também, não dá para dizer que é ruim ou bom, é simplesmente muito louco, olha só essa próxima aqui sobre GTA 6, sobre os rumores, eram rumores, não tem nada confirmado, já foi esclarecido, sobre GTA 6, sobre se passar talvez no Rio de Janeiro ou na América do Sul, e aquele monte de história toda que até eu gravei o vídeo aqui e expliquei que era rumor, mas o Brazuca não está nem para os rumores, eles acham que é verdade e acabou e pronto, o que a galera fez? Alguém fez uma arte, um desenho que realmente vou botar aqui na tela para vocês verem, ficou muito bonito inclusive, mostrando Augustinho Carrara, o cara desenhou Augustinho Carrara dirigindo o táxi como se fosse no GTA 6, acho que ele não botou aqui na ilustração, dizendo que é o GTA 6, deixa eu ver, não, ele não botou dizendo que é o GTA 6, ele só botou o Augustinho Carrara no táxi e publicou esse desenho, ficou irado o desenho, os traços são muito bonitos, o cara realmente mandou muito bem, vagabundo, já veio e criou uma petição, olha que loucura, criou uma petição para que Augustinho Carrara aparecesse no GTA 6, como assim, cara, GTA 6, olha, 1, o GTA 6 não está confirmado por ninguém, especialmente pela, quem desenvolve, 2, quem disse que vai passar no Rio de Janeiro, quem disse que vai ter taxista, quem disse que vai ter uma série de coisas, 3, quem, agora mais importante, quem disse que a Rockstar ouve petição de alguém, a Rockstar não ouve nada nem ninguém, nem petição de ninguém, a Rockstar é completamente autoindulgente, não estou dizendo que está errada, mas assim, cara, você já ouviu a Rockstar ouvir petição, mudar o jogo por causa da petição, só se tiver ruim, mas fora isso, cara, a Rockstar, ela trabalha para ela e a galera, ela sabe que vai fazer o negócio bom e a galera vai comprar, para quem não sabe, eu também nunca vi, eu nunca vi, na verdade, Augustinho Carrara é daquele personagem, que ele é taxista, né, da grande família, ele é cheio, pelo que eu li aqui, ele é cheio de, cheio de esquemas, né, cheio meio esquisitão assim, tem uns esquemas, a petição foi criada no site change.org, e eles querem que o Augustinho Carrara seja um personagem de GTA 6 jogável, não, aí realmente é demais, é demais, os caras realmente estão extrapolando todos os limites, o negócio saindo tão longe, que até a data dessa publicação aqui, deixa eu ver qual foi a data, ontem, 16 de julho, já tem mais de 423 mil assinaturas, pedindo que Augustinho Carrara seja o personagem jogável do jogo, e acredita-se que vai atingir a marca de 500 mil assinaturas até hoje, quarta-feira, dia 17, mas a Rockstar não anunciou oficialmente o jogo, e nem está desenvolvendo GTA 6. Realmente, cara, realmente, o brasileiro não é mole, não, o brasileiro precisa ser estudado realmente, absurdo, eu vi inclusive um vídeo ontem, de um cara levando, eu vou mostrar aqui pra vocês depois, me segue lá no Twitter, que eu vou compartilhar com a galera, um cara levando um fogão, transportando um fogão de patinete, tudo bem, o fogão é o nosso leve, deve pesar aqui, 20 quilos, 15 quilos, e ele estava levando de patinete, cara, realmente, cara, o Brasil não é pra amadores, e no mundo dos videogames, eu deixei de ser diferente. Bom, e você, assinou essa petição? O que você achou dessa notícia? Eu achei muito louca, dá aqui seu comentário, me diz o que você achou, se inscreva no canal, e me siga nas redes sociais, falou? Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!